O índice de cesta básica de Pouso Alegre apresentou elevação pelo terceiro mês consecutivo. O aumento em março foi de 5,48% comparado a fevereiro. Os dados foram informados nesta semana pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unes. Esta é a segunda maior elevação desde o início da pesquisa há um ano. De acordo com o coordenador do Departamento de Pesquisa do Unes, Pedro Portugal, o cenário é parecido em Pouso Alegre comparado com as outras cidades onde é realizada a mesma pesquisa. Mas, em alguns municípios, o valor é ainda maior. Nas cidades que nós pesquisamos, que é Verginha, São Lourenço, Três Pontas, Cataguases, além de Pouso Alegre, todas tiveram elevação do índice da cesta básica. Nenhuma teve queda. Todas tiveram elevações. Elevações em torno de 4%, outras em torno de 2%. Mas sempre uma elevação e os produtos são muito semelhantes. Então, por exemplo, o Tomate foi o vilão em praticamente todas as cidades que nós pesquisamos. Então, a perspectiva está sendo mais ou menos a mesma. A cesta básica de Pouso Alegre não está entre as mais altas. Entre essas cidades, outras que têm um valor de cesta básica ainda mais alto do que Pouso Alegre. Como, por exemplo, Cataguases tem um valor de cesta básica maior. E São Lourenço também tem um valor de cesta básica maior do que Pouso Alegre. Mas a dinâmica dos preços, ela está muito próxima nessa cidade. Entre os produtos mais atingidos pela variação estão o óleo de soja e o feijão. Enquanto a banana aparece na contramão com queda nos valores. Nós temos alguns produtos que estão sendo bastante influenciados pelas chuvas em algumas regiões produtoras e também pela estiagem que aconteceu em outras regiões, especialmente no sul do país. Produtos hortifruti grangeiros, como por exemplo o tomate e a batata, tiveram muito impacto com isso. Até por causa dessa questão climática que foram os dois produtos com maior elevação. Também temos que chamar a atenção para dois produtos que neste mês tiveram elevações consideráveis, que foram o feijão e o óleo de soja. Feijão especificamente. Há uma expectativa de queda da área plantada e de queda de produção neste ano. Deve ser a menor área plantada desde o início, que a Conab acompanha a pesquisa sobre o feijão e a produção de feijão no Brasil desde 1976. E especificamente do óleo de soja, o outro produto que voltou a ter elevações consideráveis. Por quê? Nós temos uma previsão de quebra da safra na América do Sul. Você tem um aumento de demanda muito grande, tanto interna como principalmente externa. E já é, até certo ponto, um pequeno impacto já do conflito que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, que trouxe grandes impactos no preço de commodities, especialmente de grãos a nível internacional. E apenas um teve queda, que foi a banana, principalmente pela desvalorização dos tipos que a gente pesquisa, que é a banana prata e a banana nanica, e também pela diminuição da demanda. A estiagem em algumas regiões e o alto volume de chuvas em outras gerou impacto nos preços dos produtos. Além disso, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia pode gerar ainda mais impacto nos valores, segundo o especialista. Nós temos que pensar as expectativas com relação à inflação, especialmente da inflação do setor de alimentos, em dois momentos diferentes. Um momento antes dessa invasão da Ucrânia, antes desse conflito que está acontecendo na Europa. Antes disso, havia uma perspectiva de que haveria uma certa inflação nesse ano, mas seria menor do que 2021. Em 2021, nós tivemos uma inflação dos alimentos muito forte. O problema é que, com esse conflito agora, todas as perspectivas que existiam antes com relação à inflação tiveram que ser revistas. Por quê? Porque são dois países que estão diretamente envolvidos, que são fortes produtores de trigo, milho e combustível. Além, é claro, da Rússia, que é uma grande fornecedora internacional de fertilizantes. Ou seja, isso vai trazer um impacto já a curto prazo com relação ao preço dos alimentos, porque você tem impacto no combustível, que pode chegar a qualquer momento para nós aqui, já está elevando o preço do petróleo internacionalmente. Impacto no combustível impacta toda a cadeia distribuidora dos produtos alimentícios. Você vai ter impacto no fornecimento de fertilizantes, que pode aumentar o custo de produção do agronegócio. E temos impacto com relação às commodities agrícolas, principalmente, como nós já citamos, a soja, o trigo, o milho e outros. Então, a perspectiva agora é, quanto tempo vai demorar, vai durar esse conflito, e as sanções econômicas impostas pelos países que estão, entre aspas, assim, combatendo em termos econômicos a Rússia. Então, se isso perdurar por um tempo muito considerável, o impacto de inflação nos alimentos pode perpetuar durante esse ano de 2022, mais do que se imaginava antes. Pedro Portugal orienta as famílias para que realizem uma pesquisa de preços e que escolham marcas menos conhecidas para que o impacto não seja tão grande entre as famílias de baixa renda. As famílias são bastante impactadas, porque são produtos que têm uma variação muito forte de preços, e esses preços são repassados quase que instantaneamente para as gôndolas do supermercado. O impacto é maior, sem dúvida nenhuma, para as famílias assalariadas. Então, para um trabalhador que recebe o salário mínimo, um trabalhador assalariado, hoje, ele representa 55% dessa cesta do salário mínimo líquido. E nós não podemos esquecer uma coisa, esse valor da cesta básica que nós calculamos nas cidades onde nós aplicamos isso, inclusive Pousa Alegre, representa o valor de uma cesta de alimentos para uma pessoa adulta. Então, se você tem uma família com 3, 4 pessoas, você tem que multiplicar isso por 3, 4 para saber o tamanho do impacto. Dado esse tamanho impacto que a cesta básica tem no orçamento doméstico, o que a gente recomenda para as famílias? Primeiramente, que elas façam uma pesquisa, verifiquem locais mais baratos e, principalmente, que substituam marcas que estão mais caras por outras mais baratas. Nós estamos percebendo muito, aconteceu o seguinte, produtos de marcas regionais estão mais em conta, estão com preços mais baratos se comparado com aquelas marcas mais tradicionais, marcas maiores. Exatamente porque, por ser da região, você tem um frete menor, um custo menor, acaba chegando a preços mais acessíveis.